Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna e nesse vídeo aqui a gente vai estar fazendo um pós-jogo mais frio como a gente sempre faz no dia seguinte após jogos do esporte, mais detalhado, com alguns pontos que eu consegui analisar sem o calor da partida, porque quando a gente faz principalmente o pós-jogo agora na Ilha do Retiro, no campo acaba que a gente às vezes deixa passar alguma coisa que no calor do jogo a gente não consegue analisar e nesse vídeo também a gente vai repercutir um trecho da entrevista coletiva do Anderson Moreira que de verdade foi um desabafo, ele deu um desabafo ali sobre o momento do esporte, sobre jogadores que ele perdeu por lesão e também por contrato que é o caso do Luciano Juba, é um tom que você vê realmente como aquele tom de não é o tom de sofrimento, mas é aquele tom realmente de tristeza por perder um jogador tão importante nesse elenco do esporte vou explicar para vocês também uma informação que saiu no Sou Mais Bahia com relação ao Luciano Juba poder chegar lá no Bahia também de forma antecipada, vou explicar tudo para vocês nesse vídeo aqui só quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, que é conteúdo diário, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações tudo do futebol pernambucano, futebol nordestino, você vê aqui no canal do Luna, então dá essa moral para a gente te escreve que aqui é o conteúdo pernambucano, eu tenho certeza que você não vai se arrepender cara, e outra coisa, se você quer fazer tuas apostas esportivas, você pode fazer aqui, tá aparecendo um desses dois lados aqui na Pixbet, que é o melhor site de apostas esportivas do Brasil, é um site que vem distribuindo muita grana todo dia para quem acerta as apostas esportivas, tem as melhores cotações, o saque mais rápido e o melhor de tudo você realmente recebe a tua premiação, se você acertar a premiação, você recebe Luna, isso é meio óbvio, é, mas tem vários sites que não pagam, estão enrolando aí, travam a plataforma a Pixbet é uma empresa correta, uma empresa íntegra, que está cumprindo com seus compromissos então não perde tempo, se você ainda não conhece, o link está na descrição, clica agora, faz seu cadastro, conhece lembrando, você tem que ser maior de 18 anos e vai, coloca uma grana ali que você já vai usar para lazer coloca 10, 15 reais para você conhecer a plataforma, mas corre agora, faz seu cadastro na Pixbet vamos lá meu querido, sem perder muito tempo, primeiro eu quero falar do técnico Enderson Moreira porque o técnico Enderson Moreira, as coletivas do Enderson Moreira, eu gosto, particularmente, tá porque eu acho que ele acaba sendo bem sincero nas coisas que acontecem, principalmente quando o esporte perde quando o esporte perde, ele não vem com aquela enrolaçãozinha, se ele achar realmente que o time, ele não está bem ele fala, se ele achar que o time não merecia perder, ele fala, fala de arbitragem, eu vou fazer até um outro vídeo depois que ele detonou, inclusive, a arbitragem, detonou a arbitragem do VAR também nessa partida eu vou fazer em um outro vídeo, porque é muita coisa, mas nesse vídeo especificamente, ele falou sobre alguns problemas do esporte, um deles que ele falou é a questão do apagão, porque o esporte meio que teve um apagão o esporte teve um apagão de 10 minutos, e nesses 10 minutos, em 5, o Ituano definiu a partida fez 2x0, inclusive, quando um bastidores, quando eu estava, começou o jogo, começou o jogo aí eu dei um pontapé inicial, aí eu comecei a escrever, já fazendo um esboço do que eu ia falar na partida quando eu levantei a cabeça, 1x0, incrível, aí a gente fez aquela repercussão, eu comecei com alguns amigos lá que estavam lá, baixei a cabeça novamente, quando eu levantei, 2x0, então assim, foi uma parada muito estranha ele falou sobre isso na coletiva e respondeu que, realmente, o esporte teve um apagão de 10 minutos ele falou, inclusive, que talvez, só foi esses 10 minutos na partida, depois o esporte se encontrou eu discordo plenamente, eu acho que o primeiro tempo inteiro do esporte, o esporte não se encontrou mesmo o Ituano só ter jogado de fato 10 minutos ele conseguiu jogar 10 minutos sem afetivo e, para ele, se for suficiente, está tudo ótimo mas, mesmo assim, o Ellis falou que só foi 10 minutos, mas eu acho que foi o jogo inteiro e, também, nessa coletiva, ele falou abertamente sobre os problemas que ele está enfrentando falando publicamente que, pô, eu estou tentando, cara, vamos dizer assim, desabafando eu estou tentando, eu estou tentando melhorar esse time, ele falou sobre isso dá uma olhada, inclusive, dá uma olhada no que ele falou anunciando o Juba também a gente fez um, podia ter feito o segundo, poderia ter feito até um terceiro, talvez mas, fica muito mais difícil, fica muito mais cômodo para quem vai defender né, então, a gente alerta em relação, cara, assim, as alternativas eu estou tentando todas, cara eu perdi meus dois laterais esquerdo titulares a partir desse momento, eu estou tentando eu joguei com três zagueiros eu joguei com um menino ali eu joguei com o Juba ali e agora nenhum Juba eu tenho mais quer dizer, eu estou tentando estou buscando é, mas o o Roberto não pode, cara a perna faz muita diferença ali de ter um jogador com a perna boa de saber fazer os cruzamentos porque a gente tem, nessa função um jogador muito especial não é só o lateral esquerdo que a gente perde dentro do sistema nosso de jogo é um jogador que faz uma função um pouco diferente todos os dois que a gente estava com eles até pouco tempo atrás eles já tinham se ambientado muito bem com isso e eles dão tanto ofensividade quanto dão também a questão defensiva então a gente está buscando alternativas dentro do clube dentro daquilo que a gente pode, né mas eu falo mais uma vez, assim não acho que nós tivemos problema até talvez mais pelo outro lado do que por esse lado então, assim discordo completamente quem quiser entender na escalação todo o problema não foi tá eu acho que a gente teve até num lado que era um lado mais seguro a gente teve problema também pois bem como vocês viram aí, né eu senti meio um tom de desabafo mesmo ali, né acho que quando você está numa coletiva você tenta no início se controlar mas acaba que você está falando tanto, tanto, tanto chega uma hora que você acaba desabando desabafando inclusive teve até a pergunta que eu fiz pra ele que eu fazia em outro vídeo também no final, né e ele fala cara, eu vou ser sincero com você ele falou isso várias vezes na coletiva eu vou ser sincero com você eu vou ser sincero com você ou seja ele estava sendo realmente ele estava bem chateado essa aqui é a verdade e o Anderson se mostra ser um cara que quando as coisas não acontecem do jeito que ele quer ele acaba ficando impaciente realmente, né então ele falou sobre isso e falou sobre o Juba como vocês viram, né como quem diz pô, nem o Juba agora eu tenho mais que era o jogador realmente que era mais decisivo do esporte a temporada do Juba foi sensacional ele até fala na coletiva também eu vou deixar o link na descrição completa da coletiva tá pra você quiser dar uma assistida nela completinha tem muita coisa boa ele até fala que quando foi perguntado o que é que ele conversou com o Juba antes do jogo que era o último jogo ele falou, cara foi basicamente um tom ali de agradecimento pelo que ele fez pelo que ele entregou pelo profissional que ele é e que ele foi com o esporte então basicamente a gente vê que não tem mágoas do Anderson o que tem realmente é o sentimento de tristeza por estar perdendo um jogador que poderia acrescentar apesar de que, tá eu acho que o Anderson escalou o Juba mal, cara o Juba ele desponta pro futebol nacional jogando de ponta esquerda é onde realmente ele entrega o último jogo que o Luciano Juba tinha jogado como lateral esquerdo no início de partida foi em fevereiro os outros jogos acabaram sendo circunstâncias de jogo ele ainda acabou jogando como ala como guaraní ali mas não de fato como lateral mas esse jogo o Anderson quis colocar no último jogo do cara ele como lateral então assim pra mim foi um erro do Anderson acho que ele deveria ter colocado o Juba na posição dele cara de você faz o que você pode fazer ali bota o Chico na lateral enfim foi realmente um vacilo do Anderson e falando sobre o Luciano Juba uma informação que saiu ontem no Somais Bahia é que o Luciano Juba ele pode antecipar a sua ida pra Salvador isso porque o contrário ele acaba dia 31 mas ele não vai ter mais jogos pelo esporte então cara eu acho que o esporte deveria realmente liberar o jogador não tem mais clima o jogador já cumpriu o seu papel ali vai ficar só treinando só treinando pra quê? em prol de quê? vai ficar só observando agora a estratégia do esporte em prol de quê? já que ele não tá mais não vai jogar mais pelo esporte eu liberaria de fato o jogador deixa o jogador seguir a vida dele eu até inclusive ontem eu só tinha falado com o Juba uma vez falei a segunda vez ontem nos bastidores ali quando eu tava saindo da coletiva ele tava lá na frente treinando foto pessoal e o que eu desejei pra ele foi rápido também ele desejou cara sucesso na sua nova esse seu novo desafio lá em Salvador espero que dê tudo certo pra você ele agradeceu obrigado irmão então é isso cara acho que ele fez eu cumpri o papel dele e como eu falei mais pra frente muita coisa vai aparecer com relação ao Luciano Juba não ter ficado no esporte essa é a minha visão mas voltando a falar do esporte é um time que realmente precisa acordar pra vida ele teve uma sequência muito boa teve uma sequência ruim teve uma crescida novamente agora tá tendo uma sequência ruim são três jogos sem vencer vai ter que se virar contra o Botafogo de São Paulo até o próprio Anderson falou isso mas é papo pra um outro vídeo eu quero ver a opinião de vocês fala pra mim cara como é que vocês acham que o esporte pode sair dessa maré concorda discorda com o que o Anderson falou deixa aqui nos comentários eu quero ver a opinião de todos vocês e é claro qualquer outra atualização eu volto e trago tudo na íntegra pra vocês tá bom um abraço fiquem com Deus até a próxima tchau tchau